O Bahia venceu o Corinthians por 5 a 1. O Atlético Paranaense e o Vasco empataram em 0 a 0. O Fluminense venceu o Coritiba por 2 a 1. O Botafogo e o Santos empataram em 1 a 1. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 3 a 0. O São Paulo e o Cuiabá empataram em 0 a 0. O Internacional venceu o Bragantino por 1 a 0. O Fortaleza e o Palmeiras empataram em 2 a 2. O Flamengo venceu o América Mineiro por 3 a 0. O Cruzeiro venceu o Goiás por 1 a 0. Com essa vitória aos 50 minutos do segundo tempo com o gol de Robert, o Cruzeiro mantém a esperança de continuar na série, há no ano que vem. E o Goiás fica mais perto do rebaixamento para a série D. Imagine se você pudesse lucrar um salário mínimo todos os dias. Isso mesmo, R$ 1.302 todos os dias, incluindo finais de semana e feriados. Sem ter que ficar se matando em um trabalho que você odeia, sem ter que dar satisfação para a chefe e sem ter que pegar ônibus lotado. Pode parecer loucuro o que eu estou te dizendo, mas olha só, você sabia que existem pessoas menos inteligentes que você, fazendo muito mais dinheiro do que você, usando a internet e isso aqui? De verdade, se você ainda não ganha dinheiro no mercado digital, você precisa mudar isso. Está vendo essas prints aqui na tela? São resultados reais, resultados mensais, que eu e alguns dos meus alunos realizamos todos os meses. Tudo isso de forma segura, com um negócio sólido e lucrativo. Nos últimos anos, eu palestrei em diversos eventos e já ajudei milhares de pessoas a atingirem sua liberdade financeira. Se você quer aprender a fazer o mesmo, começar seu negócio digital do zero e lucrar ao menos um salário mínimo por dia com apenas um computador ou celular e acesso à internet, fica tranquilo que eu vou te ensinar. A única coisa que você precisa fazer é clicar no botão aqui embaixo e assistir o vídeo que eu preparei para você, onde eu mostro com detalhes tudo o que você precisa para vender todos os dias no automático. Clica e depois só me agradece.